Parar de pular aí Cuidado Sai daí Ó, vamos pegar a bolinha aí Ó, pegar a bolinha Pegar a bolinha Sai, sai daí Eu vou ir junto Fecha aí, Bernardo Sai, sai Sai daí, tio, não é pra pegar da minha mão Não Tem nada de sair, não é pra pegar da minha mão Ó, pai, vamos brincar Eu vou lá pegar a bolinha Senta aqui, senta aí Fica aí, fica aí Fica aí os dois Fica aí Pode, fica aí Eu vou esconder a bolinha Fica lá, os dois Deu Ah, tu achou, né Me dá agora aqui, ó Safadão Tobi Traz aqui Me dá aqui Me dá aqui, Tobi Pega lá, Tchori Pega a bolinha Tchori, pega Tchori, pega a bolinha Vai, vai, vai Lá tá ele Aí, ó Trai ti, cara Aqui, Tchori, ó Lá, ó Na boca dele Pega lá Daí, Tobi Daqui Pacote inteiro Cachorra, eu vou tirar Essa bolacha de ti Eu quero ver Só quero ver Só quero ver A bolacha de mim Só quero ver Para Raduque Ih, Raduque Me dá essa bolacha aí, cara Nossa, pacotão de bolacha Para os cachorros Vem, Tobi Traz aqui Ninguém que segura ele Ninguém que segura ele Pega lá a bolinha dele Lá, cara Sai daí, Tchori Não vai ganhar bolacha Ô, galera Ninguém que segura o Tobi Ninguém que segura o Tobi Para, cara Dá a bolinha Ó, quer bolacha Bolachinha Pai, não vai a jantar Eu já disse que ninguém Segura o Tobi Sai Tobi, dá a bolinha aqui Para nós brincar Não, fica quieto Ninguém te chamou Tobi, me dá aqui Me dá aqui, Tobi É um safadão Ai, Tchori Pega ele Tobi Ai, que coisa Me dá essa bolinha aí, Tobi Dá aqui para mim Me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui, cara Cerca ele lá Cerca ele lá Pega, Tchori Pega, Tchori Todo mundo Ah, agora eu vou te pegar Ih, cerca ele Aqui, ó Pega, 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 Tchori Aqui, pega, pega Lá, vai, vai, vai Vamos Lá, lá Vamos Lá, lá atrás dele, Tchori Aqui, aqui Pega, 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 Tchori Me dá essa bolinha aqui Tobi Me dá isso aqui Sai, Tchori Tu quer só pegar a bolacha, né, cara Não vai pegar a bolacha Tobi Tobi Me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui Me dá assim Como é que nós vamos brincar Se tu não dá a bola, cara Pega, Tchori Vai lá, cerca ele lá, filho Não, não bate nele Com o pau Só cerca Sai da ele Daqui, Tobi Como é que nós Como é que nós vamos brincar Se ele não dá a bola Aqui Pega ele, Tchori O Tchori só quer saber Da bolacha, cara Pega, Tchori Vai atrás dele Tira a bolinha dele, Tchori Tira a bolinha, gente Vai, Tchori Tá louco, cara Ó, Mel Tu não consegue pegar ele, cara Até o cachorro me engana Vamos parar Vou ter que Nossa, estamos quase meia hora Traz esse cachorro Pra pegar essa bola E não conseguimos pegar, cara Tá louco Ele não dá a bola Pra nós brincar Continuar a brincadeira Dá aí, ô safadão Sem aquilo lá, Tchori Pega Pega a bola lá, Tchori Lá lá, pega a bola Pega a bola, Tchori Pega a bola, Tchori Pega, pega, Bernardo Tá aqui, rapaz Pega a bola pela churrasqueira Ali Pega ele lá, cara Vai lá atrás dele Pega, Tchori Pega a bolinha, Tchori Pega a bolinha, Tchori Pega Pai, eu sei qual é o esquema dele Pega que tu ganha bolacha Hein, pai Pega a bolinha, Tchori Ele vai por trás ali Pega a bolinha, Tchori Vai lá no pé de figo E corria Tchori 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 Que que eu disse, hein, pai Para aqui Eu vou pegar Me dá aqui Para aí Parou 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 Me dá isso aqui Solta Sai, sai Agora eu peguei Sai Para Não vai ganhar Peguei a bolinha Peguei a bolinha Sai daí Vai lá os dois lá Vai lá Tá tudo babado Vai lá os dois Sai daí Vamos largar a bolinha lá Vamos largar a bolinha lá agora Para, para Parou, parou Senta aí Senta aí os dois Fica aí Senta Senta, Tobi Fica aí agora Não Para Ninguém vai apoiar Fica aí Atrás da linha de chegada Faz aí, filho Depois não sai Fica aí Atrás da linha de chegada Caiu o celular Atrás da linha de chegada Tchori Atrás da linha de chegada Ah, tu não conseguiu segurar eles, cara Mas eles já começaram a linha de chegada Ei, tudo babado essa bola Nossa Vamos voltar lá os dois Vamos aqui, ó Vem aqui Atrás da linha de chegada Senta aí Senta Atrás da linha Senta Fica aí Fica Atrás da linha de chegada Fica aí os dois Atrás da linha de chegada Fica aí Fica Escondendo a árvore Deu, pode vir Nossa Tô Tô Vou colocar lá na árvore Depois sou eu Tô me achou Ah, agora eu vou pegar ele Sempre a cara eu vou atirar agora Tchau, tchau Tchau, tchau